Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flásonção. Tô chegando agora na manhã dessa terça-feira pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações pra que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Depois da vitória do último domingo sobre o Fluminense, o elenco rubro-negro ganhou folga ontem, na segunda-feira, e irá se reapresentar hoje, terça-feira, às quinze horas e trinta minutos do CT Ninho do Urubu, onde iniciará, assim, a preparação para o jogo de sábado, dezesseis horas, no Maracanã, contra o Madureira, partida que matematicamente pode definir o Flamengo como campeão da Taça Guanabara, dois mil e vinte e quatro. Serão quatro atividades que Tite e sua comissão técnica terão pra preparar a equipe em vistas à última rodada da fase preliminar da Taça Guanabara, partida contra o Madureira. O Flamengo já liberou o cronograma de treinamentos até o jogo diante do Madureira no próximo sábado. Ontem, segunda-feira, foi folga ao elenco. Terça-feira, hoje, dia vinte e sete, reapresentação às quinze horas e trinta minutos. Amanhã, quarta-feira, vinte e oito, treino às dezesseis horas. Quinta-feira, dia vinte e nove, treino novamente às dezesseis horas. Sexta-feira, dia primeiro de março, treino às nove horas da manhã. Sábado, dia dois, jogo do Flamengo contra o Madureira às dezesseis horas no Maracanã. E domingo, dia três, folga pra todo o elenco. O Flamengo informou que a venda dos ingressos pra partida de confirmação do título diante do Madureira no próximo sábado no Maracanã começarão a ser comercializados hoje, terça-feira, às dez horas da manhã. E os valores variam de doze reais e cinquenta reais a meia entrada para o setor norte até quatrocentos reais, valor da entrada inteira para o setor Maracanã+. O ex-supervisor do Flamengo, Gabriel Skinner, demitido do Flamengo no início do mês de fevereiro, usou suas redes sociais pra se despedir de todos lá no Flamengo. Diretoria, jogadores e funcionários reiterando que não queria ter saído, mas que entendia as preferências de quem tem o poder de decidir. Depois da confirmação que o nigeriano Xola estará entre os relacionados para as disputas da Libertadores Sub-20, que será disputada no Uruguai no período entre os dias 2 e 17 de março, mais dois nomes também foram confirmados, Lohan e Carbone. Ambos estavam treinando junto com os profissionais. A expectativa é muito grande pela confirmação da lista inteira dos relacionados que vão participar desse campeonato importantíssimo, uma conquista inédita que o Flamengo tem que buscar essa Libertadores Sub-20 pro nosso clube. Flamengo 2, Fluminense 0, que jogaram domingo no Maracanã para um público de cinquenta e cinco mil quatrocentos e um torcedores, proporcionando uma renda de dois milhões e setecentos e sessenta e três mil cento e setenta e sete reais, dividiram um lucro para cada um de quatrocentos e quarenta e três mil trezentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos. A FEJ embolsou duzentos e sessenta e dois mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos. Bom, meus amigos, dia nove do três, às treze horas, é a data provável da estreia oficial de Felipe Luiz como treinador da categoria Sub-17 do Flamengo. A partida marca a estreia do Flamengo na Copa Rio Sub-17 contra a equipe da Cabrofiense. Daqui a pouco tem outra notícia do Felipe Luiz e do Sub-17 do Flamengo. Com a vitória de dois a zero diante do Vasco no último sábado, com gols de Crivellari e Taísa, o Flamengo manteve-se na segunda colocação da Copa Rio, atrás do Botafogo, que é o líder. O próximo jogo das meninas da Gávea vai ser a estreia no retorno da competição e justamente contra o líder Botafogo. Sábado, dia dois, no estádio Ronaldo Nazário, às quinze horas, não devemos ter transmissão, pois nesse mesmo horário o Flamengo Futebol Profissional joga contra o Madureira, partida que vai sacramentar o título da Taça Guanabara para o Flamengo. A Netflix, sob o olhar do UOL, irá lançar no dia 14 do 3 o documentário Uninho, Futebol e Tragédia. A série terá três episódios sobre o incêndio do CT do Flamengo. Em 2019 passará pela trajetória profissional dos sobreviventes, pelas lutas das famílias por justiça e também pela busca de explicações para o ocorrido, com depoimentos de jornalistas e também de profissionais de futebol. Tomara que não tenha o olhar direto do UOL, porque a gente sabe o que é que pode acontecer, né? Hoje tem jogão no Maracanãzinho, meus amigos. Flamengo e Osasco jogam pela Superliga Feminina de Vôlei e é o duelo do líder contra o vice-líder. O Flamengo defende uma invencibilidade na competição de 15 jogos. A partida será às 21h no Maracanãzinho e terá transmissão exclusiva do Sport TV 2. O Flamengo, em excelente campanha na atual Taça Guanabara, tem os seguintes números da competição. O Flamengo é o melhor ataque com 20 gols. O Flamengo é a melhor defesa com um gol tomado. O Flamengo é o único time invicto da competição. O Flamengo tem o maior número de vitórias da competição, sete, e o Flamengo não perdeu nenhum clássico. Venceu o Botafogo, venceu o Fluminense e empatou com o Vasco, que poderia ter ganho, caso o Gabriel tivesse convertido aquele pênalti, teríamos vencido. O goleiro Rossi chegou a 695 minutos sem sofrer gols. O último gol sofrido por Rossi, em partidas válidas por competições oficial, aconteceu na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2023. Ele foi vazado aos 25 minutos do primeiro tempo, na derrota de 1x0 para o São Paulo, no estádio do Morumbi. Bom, meus amigos, lembrando que o recordista absoluto em minutos sem ser vazado em partidas oficiais do Flamengo é o ex-goleiro Cantarelli, que entre novembro de 78 e fevereiro de 79 ficou 1.004 minutos sem tomar gols. Então, Cantarelli é o nome a ser batido pelo Rossi. É fácil? Não é fácil não. 695 minutos para 1.004, tem que ter aí uns 5, 6 jogos ainda sem tomar gol. A comissão técnica do Flamengo ganhou o reforço do analista de desempenho Bruno Baquete. O analista trabalhou com o Tite no período em que o treinador esteve na seleção brasileira de futebol. O analista já esteve domingo no Maracanã para acompanhar o trabalho do Fla-Flu, mas, efetivamente, só ontem, na segunda-feira, ele assinou o contrato com o rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, meus amigos, quinta-feira, dia 29, nós teremos o retorno do Orgulho da Nação às quadras do NBB 2023-2024. O Flamengo enfrenta no Tijuca Tênis Clube o Mogi, às 20 horas e 30 minutos, com transmissão da Flá TV. Então, não marque compromisso. Quinta-feira é lugar de rubro negro, é no Tijuca Tênis Clube, assistindo o Orgulho da Nação, Flamengo e Mogi. Agora uma notícia importante, hein? O Sub-17 do Flamengo, treinado por Felipe Luiz, vai disputar mais dois amistosos em preparação para a Copa Rio. Essa semana, sexta-feira, dia 1º, contra o São Paulo e sábado, dia 2, contra o Palmeiras. Ambos os jogos serão em São Paulo, para onde a delegação da equipe juvenil rubro negra viaja na próxima quinta-feira, dia 29. Portanto, Felipe Luiz, olha o que ele está conseguindo. O Flamengo, Sub-17 em pré-temporada, vai fazer dois amistosos em São Paulo, contra Palmeiras e São Paulo. Esse Felipe Luiz vai dar o que falar, né, meus amigos? Bom, a vitória por 2x0 sobre o Fluminense, levou o Flamengo a subir duas posições no ranking de aproveitamento dos clubes da Série A do Brasileirão na temporada 2024. O rubro negro chegou a 80% dos pontos conquistados. O Flamengo fica atrás apenas do Internacional de Porto Alegre, que lidera com 83% dos pontos conquistados. Então, está aí mais uma marca do nosso Megão. Agora, lamentável, né, pessoal? Lamentável. O zagueiro Marinho, campeão mundial em 81 pelo Flamengo, está vivendo uma situação muito difícil nesse momento. O filho do ex-jogador usou as redes sociais para compartilhar os problemas enfrentados pelo pai no atual momento. Marinho foi agredido ao entrar por engano em uma residência no último dia 22 de fevereiro. Ele terá que passar agora por uma cirurgia no maxilar devido à agressão, além de ter sido, por conta disso, acometido de dois AVCs que deram, que deixaram sequelas do zagueiro campeão do mundo. Sequelas como, por exemplo, a confusão mental. O Marinho está muito abalado mentalmente, portanto, sofrendo muito nesse momento. Vamos levar nossas orações para o nosso campeão do mundo, o Marinho, grande zagueiro, que fez parte daquele elenco maravilhoso. Por fim, uma notícia que foi veiculada hoje de que Rodrigo Caio estava pensando seriamente em aposentar-se. A notícia é trazida pela jornalista Raíza Simplício. Mas, no final da noite, houve a confirmação de que Rodrigo Caio entrou em contato com a jornalista e desmentiu. Disse que não, disse que está ainda procurando o clube e avaliando algumas propostas que têm aparecido para ele. Então, dos mares o menor, nós não vamos ter que perder o nosso zagueiro, o grande zagueiro Rodrigo Caio. Tomara que ele volte, tomara que ele volte a desfilar o grande futebol dele, que ele mostre para todo mundo que ele tem condição de realmente praticar a profissão que ele escolheu, que é de jogador de futebol profissional. Bom, meus amigos, as notícias são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo que fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações, rubro-negras. Fui! Saudações, rubro-negras.